Fala aí, pilotos! Tudo beleza? Aqui é o Quito Joga e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é do SPX Commander, meu primeiro carro Crash A-T-0 e também meu primeiro carro Crash A-Premium. Realmente foi meio complicado pegar ele, mas eu consegui. Vamos dar uma olhada nele aqui na garagem pra comprovar que eu peguei ele permanente. Deu um pouco de trabalho, eu saí farmando bastante diamantes com o tempo e consegui pegar o carro é bem mais barato. Se fosse da forma apressada, no caso fazer a recarga direto, eu ia gastar em torno de mil reais. Caraca, mil reais? Quem gasta mil reais? Só os corajosos e quem tem condição mesmo de conseguir fazer essa recarga direto. Então, vamos dar uma olhada aqui na garagem. No caso, no carro. Como vocês podem ver, é o SPX. A sua estatística realmente está bem equilibrada. A habilidade do carro, quando você solta o Nitro, ativa a primeira passiva dele, que é a passiva de Tanque Infinito. Tanque Infinito é a habilidade do Cristal Nova e do Shutter. Acho que é aquele carro vermelho branco. Não importa o que você faça, quando você for fazer uma curva e quando chegar no finalzinho da barra do Tanque N, vai continuar enchendo. Não vai travar no finalzinho. Não vai travar. Então, é por isso que é chamado de Tanque Infinito. No caso, ele enche o Tanque infinitamente. Além disso, ele tem a segunda passiva, que aumenta mais 9% do minibus. A potência e a força do minibus em 9%. E ganha mais 3km. Então, o carro é ótimo. O carro tem duas passivas em uma só habilidade. Então, para quem está investindo e quer um carro tier 0, vale muito a pena ter o SPX Commander. Ele é muito bom na cidade de Cidade 11. Até na pista nova, que é a Sky City. Em pista reta, realmente vale muito a pena. É um carro bem veloz. Vamos ver aqui a modificação desse carro. Tem a skin dele, mas futuramente eu vou pegar a skin dele, né? A skin dele está em torno de 1400 diamantes. Mas acredito que futuramente, né? Farmando diamantes aqui, eu vou pegar essa skin. Muito bonita, por sinal, né? Agora vamos ver aqui a modificação. Não vou ficar aqui enrolando muito. A modificação dele no motor é esquerda. Na turbina. No caso aqui é o combustível, né? O combustível é esquerda. A turbina é esquerda. E o nitro, né? No caso o tanque N. É, o nitro é esquerda. Então ele é totalmente full esquerda, pessoal. Ele é full esquerda. Sem muita enrolação. Vou fazer como sempre. Vou jogar aqui na pista de treino. E duas partidas normais. Talvez há chances de eu não conseguir baixar a partida com os players. Então talvez eu vou botar só em pista solo. Mas vamos ver, né? Vamos ver no que vai dar. Então, bora lá para a pista de treino. Bem, pilotos. Estou aqui na pista de treino. Vamos ver a velocidade normal. WCW e CWW. Eu acredito que a habilidade na primeira passiva dele só vai ativar quando soltar o nitro. Ó. Só para vocês terem ideia, ó. Ó. Ele não vai encher o tanque N infinitamente. Ó. Vocês estão vendo que a barrinha do tanque N está travada no final. Agora, quando for soltar o nitro, vocês podem ver que no cantinho esquerdo da tela, a passiva dele foi ativada. Vocês estão vendo, né? No cantinho esquerdo. Ele ativou a segunda passiva dele, que no caso é aquela velocidade que eu falei. Com a passiva, pega 312 km. Vamos esperar que a passiva desativar. Ele pega 309.6, né? 309.6. E a passiva, pessoal, a passiva desse carro ativa muito bem. Sabe? Ativa muito bem. Vamos ver aqui, ó. WCW agora. É 292.2. Agora vamos ver a velocidade normal do carro. Deixa eu dar uma rézinha aqui. Boa lá. Ele pega 201.8. E é isso, né? Vamos ver a habilidade dele do... Do... ECU. E... Junto com o ECU, né? Está em torno de 322.4. Aqui eu errei um pouquinho o do CWW, né? É, 323. Mas é isso, 323 com eco. Mas isso aí não conta muito. Só para avisar que eu estava sem patch. Tirei o patch para testar a velocidade dele. E é isso. Bora lá para as duas partidas normais. Eu espero que não lague um pouco. Tendesse que lague. Eu não sei porque. Talvez seja o gravador. Ou é porque tem muita coisa já instalada. Mas é isso aí. Vamos lá. É, pessoal. Eu não achei uma partida normal com os players. Então eu vou jogar solo mesmo. Vou na nova pista, né? No Sky City. Chego há pouco tempo no servidor. Né? No Zing Speed na Singapura. No caso, o Taiwan. Mas é isso. Vamos ver como me sai aqui. Bem, eu já estava treinando essa pista já. Então eu já estou acostumado com ela. Vou tentar encher aqui um pouquinho do... Do tanque N, né? Para completar. Vou pegar aqui o atalho. Tem um atalho no cantinho. Praticamente, quem quiser pegar o meu traçado aí do... Do novo mapa, está aí. Mas só para avisar, né? Estou com... O SPX, que é um carro que enche o tanque N infinitamente. Então... Às vezes não é necessário eu encher o tanque N. Né? Vou tentar me concentrar um pouco. Acabei errando aqui no... Finalzinho. Mas é isso. Está tranquilo. Talvez eu consiga bater até um novo recorde. Do jeito que eu estou jogando aqui. Não consigo dar o... O famoso... O... CWW. Fazer 1.17. Dá para fazer menos. Mas eu tive alguns erros. E esses erros contam, né? Então é isso. Bem, galerinha. Estou aqui na rodovia 1. Um mapa que eu me destaquei bem na ranqueada. Eu fiz 1.16. Agora vamos ver como que eu me saio no solo. Eu ainda não estou treinando nessa pista, né? Por incrível que pareça eu não estou treinando. Eu tenho... Acho que eu tenho que começar a treinar nela. Porque... Vale a pena, né? Fazer o tempo... Fiz 1.16. Eu posso fazer bem menos. Se eu começar a treinar. E focar. Porque no momento não... Não estou muito afim ainda disso. Mas uma hora eu vou, né? Vamos fazer o... Heavy Break, né? O Heavy Break que eu ia fazer. Só que... Eu encostei no cantinho... Do negócio. Acabei vacilando um pouco. Mas está tranquilo. O Kim está me chateando essa queda de FPS... Né? De costume. O jogo roda liso, tá? Não sei porque está dando essa queda de FPS. Ainda bem que eu consegui fazer o... O deslizante... Tem vezes que eu erro, velho. Erro feio. Vou usar o Echo. Será que eu consigo fazer um tempo melhor? Não, não consigo não. Eu vacilei. Bem... 1.18 na Rodovia 1. Mas eu tive erros. Como vocês podem ter visto aí. Vamos logo dar um pulo. Terminar isso aqui logo. Mas como vocês viram, né? Na Rodovia 1 eu tive erros. E esses erros... Que... Eu acabei fazendo. Eu podia ter feito melhor. Se eu não tivesse errado. Eu podia ter feito 1 em 15. Acredito eu que eu podia ter feito 1 em 15. 1 em 14. Basta eu... Focar um pouquinho nesse mapa. Talvez eu vou... Em breve eu vou começar a focar nesse mapa, né? Treinar um pouquinho nele. Mas é isso. Essas foram as 2 partidas, né? Que eu tive que fazer. Pra vocês ver como que é o SPX. A minha avaliação pra esse carro... Entre pistas retas, né? Em certas pistas. Aonde é necessário, né? Encher um pouquinho o Tank N. Esses aqui nem precisa nem fazer isso, né? Basta encher só um pouquinho na metade. Aí você faz a curva. Que ele enche o Tank N infinitamente. Aí você pode usar o CWW tranquilo. E é isso. Minha avaliação pra esse carro é nota 10, velho. Na minha opinião, é um carro ótimo. Muito bom mesmo. Valeu a pena ter pegado ele permanente. Então, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aí. Pra fortalecer bastante, né? É meu alcance. Acredito que eu vou fazer o vídeo do Grimps depois dessa. Acabei fazendo do SPX porque eu não vi nenhum BR atualmente postando, né? Do SPX Commander. No caso, no servidor da Singapura ou no Zin Speed. Acredito eu, né? Que nenhum BR postou. Eu não sei se tem algum latã, né? Algum gringo mexicano, argentino, sei lá. Que postou vídeo com esse carro. Mas é isso. Falou, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui! E aí